Você que está em casa e quer antecipar suas compras de final de ano, dá uma passada nas lojas noroeste de Presidente Dutra que está com uma mega promoção para você. É a promoção natal antecipado das lojas noroeste, onde você vai comprar calçados, confecções, celulares, relógios, tudo o que você precisa para você deixar seu final de ano bem mais tranquilo. Nada de loja cheia, loja aconchegante para você, são praticamente dois quarteirões de loja em promoção. Natal antecipado das lojas noroeste, a gente conversou com o gerente Edinaldo e ele vai dar maiores detalhes para você dessa promoção. Esse mês de novembro estamos aí com a grande promoção que é o Natal antecipado das lojas noroeste, onde você comprando hoje, você paga a sua primeira parcela só em janeiro. Então isso mesmo que você ouviu, Natal antecipado das lojas noroeste, começou essa promoção que todo mundo já conhece, é a promoção mais esperada do mês de novembro. E você não pode ficar de fora com o cliente que está nos assistindo. Então corre aqui para as lojas noroeste, muita novidade da moda atual, em calçados, confecções, infantil, masculino e feminino. E você não pode ficar de fora, passando suas compras em até seis vezes, você paga a primeira daqui a 60 dias. Você que não é cliente, não há tanta dúvida, não, só para quem já é cliente, não, você que ainda não é cliente, venha fazer o cartão noroeste, traga seus documentos. E você também pode sim participar do grande Natal antecipado, que você comprando hoje, paga a primeira só daqui a 60 dias.